Dizem que o Beagle é um dos cães mais bonitos do mundo. Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre essa raça que adora uma bagunça. Deixa seu like se você simpatiza com essa raça e fique até o final porque vai ter muita coisa que você vai se surpreender. Vamos lá? Origem da raça Os Beagles vêm do Reino Unido e os Beagles como conhecemos hoje datam do século XIX. Sua função original era caçar lebres. A origem do nome A palavra Beagle pode ter dois significados. De origem celta significa pequeno e de origem francesa significa boca alta ou boca aberta por causa do seu latido. Eu voto na segunda opção e você já vai entender o porquê. Características Eles vivem em média 16 anos, pesam entre 9 e 14 quilos e têm aproximadamente 39 centímetros de altura. Ocupam o lugar 72 no ranking de inteligência de Stanley Corrin. Sua pelagem pode ter várias cores. As mais comuns são a tricolor e a bicolor e a mais rara é a pelagem escura que se chama Blue Tick. Temperamento do Beagle É uma das raças mais dóceis do mundo e por isso é ótimo para famílias com crianças e idosos também. Por terem um olfato muito apurado, típico de um cão caçador, eles adoram passar horas farejando todos os tipos de cheiros. São bastante agitados e têm muita energia. Beagles também amam comer e precisamos tomar cuidado com isso para não ficarem obesos. Como é ter um Beagle? São cães bem apegados e fiéis aos seus tutores. Adoram carinho e ficar perto. Mas também é um cachorro muito arteiro e aprontar é com ele mesmo. Estão no final do ranking de inteligência. Isso significa que não aprendem com facilidade e são bem teimosos. Costumam fazer o que querem e são difíceis de obedecer. Mas nada impossível com adestramento positivo e muita paciência. Se você quer ter um Beagle, tem que cuidar da comida ao alcance deles. Latas de lixo, comidas em cima da mesa e até o saco de ração no chão, por exemplo. Eles amam comer e aprontar, então ter comida por perto é literalmente um prato cheio para um Beagle. Como usam muito olfato, têm muita energia e adoram aprontar, o passeio e o enriquecimento ambiental são fundamentais para essa raça. Precisam explorar novos ambientes para ficarem equilibrados e têm fama de serem fujões. Então cuidado com portões, grades e muros mais baixos. Tem uma playlist de enriquecimento ambiental aqui no canal para você ver como fazer atividades que vão estimular o olfato do seu Beagle. O link está na descrição do vídeo. Pode ter Beagle em apartamento? Tudo é possível, mas tenha em mente que você vai precisar fazer dois passeios por dia com ele, além de enriquecimento ambiental. Assim, você vai evitar que ele destrua coisas em casa, fique deprimido e estressado ou mesmo que ele tente fugir. Por que Beagles latem tanto? Alguns Beagles latem mais que outros, pois isso também depende do ambiente, dos tutores, da educação que recebeu. O que é muito característico do Beagle é que o latido deles é alto, o que pode incomodar inclusive os vizinhos. O latido é uma forma de comunicação, seja ele por medo, ansiedade ou euforia. Supra as necessidades do seu cão e use o reforço positivo quando ele não latir em situações que ele latiria. Isso vai ajudá-lo a entender o que você espera dele. Brigar pelo latido dificilmente irá funcionar. Como cuidar de um Beagle? Doenças comuns na raça. A saúde do Beagle é muito boa. Algumas doenças são mais comuns nessa raça, embora pouco frequentes. Luchação de patela, glaucoma, atrofia progressiva da retina, hipotireoidismo, óleos de cereja e cerato conjuntivite seca. Como qualquer ser vivo, outras doenças, como câncer e diabetes, podem acometer a raça. Beagle tem tendência à obesidade. O Beagle exige muito mais cuidado com a sua condição física do que com outras doenças. Apesar de dispostos e enérgicos, eles têm uma alta tendência ao sobrepeso, precisando de um acompanhamento mais de perto do tutor em relação à alimentação. E se ficam sem passear, a chance de ficarem obesos é ainda maior. Alimentação do Beagle Escolha uma ração de boa qualidade e atente-se para a quantidade de ração diária recomendada. Assim, você não oferece mais do que o necessário para ele. A quantidade vem escrita na própria embalagem da ração. Mas como os Beagles engordam com muita facilidade, vale você conversar com um veterinário. A gente separou as nossas rações preferidas e de boa qualidade. A lista está na descrição do vídeo. Pelos Com pelos curtos, densos e resistentes à chuva, é fácil de cuidar. Escove semanalmente para tirar os pelos mortos. E como a maioria dos cachorros de pelo curto, o Beagle solta pelo sim, mas nada exagerado como os Pugs, por exemplo. Beagle tem cheiro forte? Não. São cãs com cheiro bem suave, mas claro, são cachorros. Não dê muito banho no seu Beagle, pois você vai tirar a proteção natural da pele dele e aí sim ele pode vir a cheirar mal. Além disso, dar muito banho propicia dermatites, não só no Beagle, mas em qualquer cachorro. A frequência ideal de banhos no Beagle é uma vez ao mês ou até a cada 45 dias. Os dentes do Beagle Eles têm uma arcada dentária praticamente perfeita e não costumam ter muita tendência a tártaro, embora pode acontecer caso você não escove os dentes. O ideal é escovar todos os dias com pastas de dente própria para cães e sempre checar se há placas amarelas ou marrons nos dentes. Filhotes de Beagle Se os adultos têm muita energia, você já deve ter adivinhado que os filhotes também, certo? Certo! Eduque com adestramento positivo, mostrando limites e com muito amor e paciência. Vantagens do Beagle Muito dócil, não costuma estranhar pessoas novas, pelagem fácil de manter e adora brincar. Desvantagens do Beagle Costuma aprontar bastante, difícil de adestrar, é preciso controlar sua alimentação e podem latir muito. Curiosidades Das raças mais populares do Brasil, o Beagle aparece em 15º lugar. A ponta do rabo de um Beagle é sempre branca. O cachorro Snoopy é um Beagle. Quanto custa um Beagle? O valor de um Beagle não é muito alto, justamente por ser um cachorro bem popular no Brasil. Em um criador sério, o valor pode ser entre R$ 1.800 e R$ 4.500. O sexo e a cor influenciam nesse preço e, claro, a linhagem. Seus pais são campeões, importados e tudo mais. Aqui no canal tem vídeo sobre como encontrar um criador sério e como não cair na cilada de criadores fundos de quintal. Os links estão na descrição. Gostou de aprender mais sobre o Beagle? Comenta pra gente qual raça você quer ver aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.